Êxodo capítulo 37 versículo do 25 ao 29 o altar do incenso fez ainda o altar do incenso de madeira de acássia era quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura suas pontas formava com ele uma só peça revestiu de ouro puro a parte superior todos os lados e as pontas e fez uma moldura de ouro ao seu redor fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar abaixo da moldura para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo e usou madeira de acássia para fazer as varas e revestiu as de ouro fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático obra de perfumista